Pod, 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 dolezinho de cria Portando as peças, perfume exalando Cabelinho na régua, comédia tenta Mas não sustenta, eles se mordem Enquanto elas sentam Tomando de assalto, fazendo dinheiro Mantendo dinheiro, fumaça pro alto Som de maloqueiro, som de maloqueiro Uma mina gostosa pra cada parceiro Do final da fila, hoje eu tô em primeiro Hoje eu tô em primeiro Pod, 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 dolezinho de cria Perfume exalando Cabelinho na régua Comédia tenta, mas não sustenta Eles se mordem Enquanto elas sentam Tomando de assalto, fazendo dinheiro Mantendo dinheiro Fumaça pro alto, som de maloqueiro Som de maloqueiro Uma mina gostosa pra cada parceiro Pra cada parceiro Do final da fila, hoje eu tô em primeiro E aí